Quais são as principais características do texto propagandístico? Pessoal, o texto propagandístico, também conhecido como texto publicitário, tem umas características muito marcantes. Vamos a elas? Primeira característica marcante, o objetivo do texto publicitário é persuadir o receptor. Como assim persuadir? Fazer com que ele tome uma atitude, normalmente a compra de um bem ou de um serviço. Você lembra o que eu falei? Você vai persuadir o leitor. Então, qual é a segunda característica? Ele é sempre voltado a alguém, sempre tem um público-alvo, que pode ser uma pessoa ou uma coletividade. E nesse caso, pessoal, é natural que haja nele a função apelativa da linguagem. Vocês lembram das funções da linguagem? São seis funções da linguagem, e a que normalmente mais se evidencia no texto propagandístico é justamente a função apelativa ou conativa. Terceira característica, A boa publicidade, a boa propaganda, trabalha com uma linguagem extremamente sugestiva. Como assim linguagem sugestiva? Ué, ela pode vir com ambiguidades, jogos de palavras, subentendidos, ironias. São vários formatos, muitas vezes conotativos, lembra o que é conotação? Contrário de denotação. São vários formatos, muitas vezes conotativos, que fazem com que você perceba as sutilezas e as inteligências de um bom texto publicitário, de um bom texto propagandístico. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, continuem com a gente, leiam os resumos, façam os exercícios, e até a próxima, pessoal. E aí